A grande final, Liverpool vs Chelsea, é a grande final do campeonato do gigante, pra ver quem vai me enfrentar, cara, é Chelsea vs Liverpool, lembrando, cara, você tá sem torcedor, não dá nada, cara, que inbejoso aí, ó, calma a boca de todo mundo aí, ó, então, cara, é a grande final, eu não tenho enrolação, cara, você tá torcendo os dois pra ele ali, cara, e não tem essa, ó, cara, o Chelsea não tem nenhum torcedor, então eu vou torcer pro Chelsea, ó, peraí, peraí, ó, aqui, vem cá, antes de frente pro outro, eu tô dizendo, ó, não quero confusão, não quero reclamação comigo, se reclamar comigo, eu vou dar amarelo, eu não expulsei ninguém, eu tô doidinho pra expulsar, eu confesso, sem lanche espalafatório também, viu, certo, então é isso, vira de costas um pro outro, o que que você quer, par, você, hora que eu falar já, você fica com a mão, sem roubar, e já, vamos ver, ó, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, ímpar, quem pediu ímpar, então você começa com a bola, e lembrando, tá torcendo pra ele? Então você não é juiz, viu, beleza? Autoriza o árbitro e começa a grande final do campeonato do gigante, do mini campeonato, cara, do mini campeonatinho que nós fez aqui, porque eu estou lesionado, vamos ver agora, Gabriel, pra cima do canhotinho, Gabriel já tá ali, na espreita, Gabriel, opa, que elástico, canhotinho! Vamos ver agora ali, Gabriel, 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 o pensador, vamos ver, ele já tá ali pra cima do canhotinho, vamos ver, Gabriel, tá ali na bola, Gabriel, vamos ver, o que será que ele vai fazer, será que ele vai tirar um coelho da cartola? Pera, 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 pera! Ô, tá arrancando com a minha canela fora, o que é isso? Foi nada não, foi nada não, o que é isso, cara? Ele já tinha chutado, calma, espera, 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 mas eu acho que o canhotinho dá uma bicuda nele, eu tenho que conversar com ele, cara, ele deu uma bicuda nele, não sei se... Falta aqui pro Gabriel! Concordo, concordo, olha aqui, cara, deixa eu te falar um negócio, deixa eu te falar um negócio, próxima pancada sua, sem ser no lance, você virá tomar um cartão, um cartão, um cartão amarelo! Vai bater, vai bater, Gabriel, tá ali com a bola, vai bater, vamos ver, não bateu, o Gabriel já fez o canhotinho ficar tonto, Gabriel, tá ali na bola, Gabriel... Cara, eu vou filmar no ângulo, nossa, na trave, tira, opa, e a bola não saiu, pode continuar, vamos ver ali, Gabriel, já deu um olhê ali no cartão, não deu não, porque ele tá ali na espreita, vamos ver, Gabriel, tá ali com a bola, Gabriel, vamos ver, já deu ali, tira, e é tiro de meta, tiro de meta, vamos ver, vamos ver, vamos ver, lembrando, opa, 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 o juiz que tocou a bola ali pra você, então, o juiz não, o torcedor, e você já viu no estádio, algum torcedor tocar a bola e o cara fazer o gol? Mas valeu? Mas valeu? Ah, fechou então, fechou, se você viu isso, cara, então você precisa ter estudado pela NASA, cara, porque eu nunca vi isso, eu nunca vi isso, eu quero que vocês busquem um grito, E agora pode sair com a bola, canhotinho, tá valendo, vamos ver, canhotinho, pra cima do Gabriel, canhotinho, vai bater, tira, Gabriel, vamos ver ali agora, canhotinho, vai bater, bateu, na trave, Vamos ver ali agora, canhotinho, vai bater, bateu, tira, Gabriel, vamos ver ali, canhotinho tá ali, nada, nada, é nada, não foi nada, vai fazer o gol, ele vai fazer o gol, não foi absolutamente nada, ele vai fazer, ele vai fazer, olha o gol, gol! O bar chamou, cara, ó, aqui, por favor, aqui, por favor. Aqui, cara, só pra fazer um suspense, todo mundo viu que foi o gol, todo mundo viu, bota no vai aí que foi o gol. Decisão aqui, o gol está validado, 1x0 para o Gabriel, e é o seguinte, está decretado o final da primeira etapa. Opa, zero para canhotinho, 1 para o Gabriel, canhotinho, agora você precisa da sua torcida, cara, a torcida do canhotinho agora precisa explodir esse campo, porque não tem como, cara, o cara precisa de um gol, vamos ver, canhotinho tá ali na bola, já bateu, na trave, canhotinho, na trave, na trave, não foi gol, canhotinho, vai bater, opa, 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 opa Opa, amarelo pra você Eu não quero provocações aqui, entendeu? Segue o jogo, um a um, cara Depois desse gol aí, validado Do canhotinho Um para Gabriel, um para canhotinho Um para Liverpool, um para Chelsea É o clássico inglês Vamos ver, Gabriel tá ali com a bola, vamos ver, opa Gol! O que muita gente quer saber Qual é o gosto da grama Se o cara te deixou de boca no chão, Caio Tinho O cara te deixou de boca no chão Vamos ver, Caio Tinho Você tem aí, Caio Tinho Eu não quero te apressar Você tem três minutos pra conseguir uma retomada Vamos ver Dá espaço, Caio Tinho Bateu! Gol! Olha no lado! Mas a bola segue com ele Caio Tinho Não vale isso Porque o câmera não estava nem filmando Então, por favor, acalme-se o coração E não está valendo, por favor Espere E o jogo está valendo Caio Tinho, você tem dois minutos, cara Fora os acréscimos Porque nesse jogo eu vou dar acréscimos Vamos ver Caio Tinho já passou ali Vamos ver O Caio Tinho está com a bola Bateu! Gabriel Vamos ver Gabriel está para cima dele Gabriel, para cima do Caio Tinho Vamos ver Gabriel escorregou E não foi nada O Caio Tinho vai fazer O Caio Tinho vai fazer o gol O Caio Tinho vai fazer Bateu! O Brasil todo pulou do sofá nessa hora, Caio Tinho Era o teu gol, cara Cara Chega na frente dele Pega a bola Escuta, escuta Pega a bola Chega na frente dele Perto do gol Caio que eu vou te dar um pênalti Lá vai Gabriel, pode ir Vamos ver Gabriel está ali com a bola Gabriel está ali na espreita O Caio Tinho só segurando ali O Caio Tinho está ali na bola O Caio Tinho já foi Não foi nada É lateral para o Liverpool Lateral para o Liverpool O Caio Tinho está com a bola É agora o Caio Tinho Falta um minuto o Caio Tinho O Caio Tinho foi ali Opa! Não foi nada, cara É lateral Não foi nada Você achando o quê? Você achando que não tem juiz? Ah, vai Caio Tinho Vai bater agora Vamos ver Caio Tinho Vai chutar Caio Tinho passou Foi falta Mas ele continuou Caio Tinho Gol! Do Caio Tinho 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 E você nos comentários É Tim Gabriel Ou Tim Caio Tinho Já comente aí Vamos ver agora Gabriel Gabriel 2x2 2x2 Vamos ver Gabriel Para cima do Caio Tinho Gabriel Vamos ver o que ele vai fazer Gabriel Cortou Bateu na trave Voltou para ele Gabriel Vamos ver aqui, cara Gabriel Num ângulo muito especial Gabriel bateu para fora Para fora Caio Tinho Está ali com a bola Ele vai passar para cima Vamos ver Já passou Já passou Olha o gol 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 Tinho Eu Fiquei o campeão E eu Rebechei meu Camelo O que pode ser campeão Nisso aqui É Campeão É Campeão No O que pode ser campeão Eu vou fazer